Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, o Audi RS6 chegou no Fuso Horizon 5 ontem, dá tempo você pegar ele até quinta-feira e hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele, qual classe ele se encaixa melhor, tá? Mano, a melhor opção de motor pra esse carro aqui é o motor V8. Então ele fica muito mais leve. Como eu quero fazer esse carro mais pra gameplay, o para-choque da ABT fica legal nele. Para-choque traseiro da ABT também. Aqui na parte do aerofólio, ele tem esse aerofólio da ABT que também fica muito bonito. Mas se você colocar o do Forza, ele vai ter muito mais aderência e dá pra você colocar mais peças. Só que eu acho que esse aerofólio do Forza caga no design do carro. Deixe aí nos comentários o que você acha. Você colocaria o aerofólio do Forza pra ele ter mais desempenho? Ou você prefere um aerofólio com a estética mais bonita e com desempenho mais fraco? Nesse carro a gente pode colocar o pneu de rali, que abaixa o nível do carro e a gente consegue ter um nível de aderência legal. Largura de pneu traseiro pode colocar no máximo, que abaixa o nível do carro e a gente pode colocar mais peças. O estilo de aro, você pode colocar a roda mais leve que tem no jogo. Pode colocar a embreagem de corrida, dá pra colocar uma transmissão de 6 marchas. Você pode colocar uma linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida muito importante. Como eu estou focando na redução de peso, eu coloquei um freio de corrida que abaixa muito o peso dele. Pra melhorar a manobra, molas e amortecedores de corrida. Barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás. E pode colocar redução de peso de corrida. Esse carro pesa 1.518 quilos. Comparando com a nossa tabelinha, a aceleração GS lateral dele, que é o nível de manobra do carro. Pra um carro classe A, está ok. E se você colocar ele na classe S1, vai ficar pior ainda de aderência. Na parte de motor, não dá pra colocar nada. Cara, eu vou testar esse carro aqui no modo rivais do circuito de plaza, tá? Ele é um carro classe A. Eu tenho um tempo aqui registrado com o Lancer 2008. Beleza, mano. Vamos abrir a volta aqui nessa pista aqui, que é muito difícil, tá? Tem um Lancer aqui atrás da gente. Full aderência. Então, se pelo menos a gente conseguir acompanhar ele, né? Se eu ficar na frente dele aqui, é porque a volta que eu fiz com esse Lancer não foi boa, né? Porque esse Lancer aí, o nível de aderência dele é excelente, tá? Ele é o carro, uma base muito boa pra quem quer fazer um carro principalmente de manobra. Esse carro aqui, o nível de aderência dele tá bom. Porém, o peso dele é muito alto. Ele é um carro bem pesado. Ele não consegue acelerar rápido por causa do peso dele. Tem 1.500 HP. 1.500 e, sei lá, 80 kg. É muito pesado. O nível dele veio muito alto. Se você colocar aerofólio do Forza, vai salvar o carrinho, tá? Vai ficar muito baixo. Porque esse tempo que eu fiz com o Lancer não foi bom, não. Porque esse carro aqui não deveria estar na frente até agora. Já era pro Lancer ter passado. Pelo menos vai ficar bonito na foto, né? Bateu o tempo do Lancer. Eu não sei, né? Vamos ver. Mas, cara, esse carro aqui é gameplay, tá? Se você colocar aerofólio do Forza, esse carro aqui vai ficar excelente. Vai ficar muito bom. Vai, 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 cara. Faz bonito, faz bonito, faz bonito. Acelera, acelera. Pelo menos na reta. Ele vai conseguir. Conseguiu, conseguiu. Mas, é um carro de gameplay. Não foi fácil tirar esse tempo. Manos, estamos aqui na corrida de velocidade de Riviera. Que é uma pista que cai muito no modo online. É a pista de velocidade mais rápida que tem. Ela tem duas retas longas. Então, vamos testar aqui no modo rivais. Vamos entrar aqui no rivalzão. Eu acho que eu tenho um tempo aqui de um golfe, hein? Aí vai ser difícil bater o tempo dele, tá? Um Golfe R 2014. Beleza, mano. Vamos ver aqui o golfe. Esse golfe não é o de DLC, tá? A arrancada dele é muito boa. A aceleração dele é bacana. Esse golfeira que a gente está desafiando aí. Mas, o golfe de DLC, o golfe R de DLC é muito melhor do que ele. Além de a gente poder colocar um anti-lag, ele vira mais. Nossa, o freio desse carro aqui está bem arisco, tá? É por isso que, cara, eu só não estou utilizando a trava no controle, que nem eu fiz o vídeo mostrando como é que faz para você desligar o freio ABS. Porque eu só tenho um controle e eu jogo aceto-costas também. Mas, se eu pudesse, eu utilizaria a trava novamente. Porque anula esse probleminha que a gente tem no freio do fosso. Eu não sei porquê, cara. Mas, o certo mesmo era a gente andar sem a trava. Na reta aqui, esse carro está bem melhor do que o golfe. Passou na frente. Esse golfe é bom de aceleração, tá? Mas, a manobra... Olha, está vindo de novo o golfe. A manobra desse golfe é terrível, velho. Eu estou encostando o dedo no freio. Encostando o dedo, cara. E você viu que o freio está travando. Tem até jogadores profissionais aí que estão utilizando o freio ABS de novo. Porque o freio do fosso está muito complicado. A aceleração desse golfe é braba, né? Vamos ver, agora aqui, eu gosto dessa pista. Porque ela tem uma reta na descida e uma reta na subida. Aí a gente vê de qual que é, né? O golfe é mais leve, né? Não tem como. Mas, esse carro aqui, ele é bem melhor que o golfe de curva. Do que esse golfe aí. E eu não sei como é que eu não perdi aquele checkpoint ali, tá? Não sei como é que eu não perdi aquele check. Eu vou mergulhar aqui, aqui, ó. Porque eu sei que esse carro tem mais manobra. Então, eu vou mergulhar. Cuidado. Eu arrisquei ali, hein? Para abrir uma vantagem. Aproveitar nas curvas, né? Se o seu carro é melhor de curva, então aproveita essa vantagem aí. Para você ir embora, ó. Aproveita o que tem de melhor. Mas é pesado esse carro. É pesado. Mesmo ele tendo esse emblema RS aí. Não deu para fazer muita coisa nele. Mas, eu acho que ele é honesto, né? Será que ele é melhor do que o antigo, 2015? A gente pode até fazer um vídeo de testes, né? Olha o golfe de novo. Mas, na curva, ó. Golfe vai para trás na curva. Aí, depois ele tenta vir, mas não vai dar tempo, não. Fez milagre esse carro. Olha o freio. Mano, às vezes, tirar esse freio aqui e colocar um freio, outra peça, é até melhor. Porque esse freio aqui, o desempenho dele está péssimo, tá? Quase a mesma coisa de um freio normal. Olha que bug, velho. Ele está calculando o meu tempo de volta. Aí, ele fica desse jeito aqui, ó. Mas, já bati o tempo. Deixa eu ver. Tirou 500 milésimos desse Golf aí. E olha que o tempo desse Golf não foi tão ruim, não. Eu errei pouco, né? Cara, essa aqui é a configuração de tonagem do nosso Audi RS6 2021. Esse carro aqui, cara, olhando a aceleração GS lateral dele, ele é um classe A, tá? Se você colocar na classe S1, você pode brincar de boa, mas vai ser difícil segurar. E se você preferir só baixar a configuração, eu vou compartilhar pra você. Cara, qual é o veredito do nosso Audi RS6? É um carro bom, tá? Ele fez milagre. Bateu uns tempos aí que eu duvidei. E, tipo assim, se você colocar o aerofólio do Fosa, ele vai ficar melhor ainda, tá? E se você tirar esse freio também e colocar outra peça, vai ficar bom também. Mas eu priorizei a redução de peso, por isso que eu coloquei o freio de corrida. Mas deixe aí nos comentários o que você achou dele. Se você colocaria o aerofólio do Fosa pra você ganhar desempenho. Ou se você prefere fazer igual eu, deixar o original e só brincar com ele mesmo. Eu espero que tenha gostado. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas na descrição do vídeo pra você, tranquilo? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri